Se inscreve no canal, ative o sininho, já estamos na reta aqui, por quê? Porque alguém roubou meu carro, irmão, meu carro branco, sabe aquele carro branco? Eu deixei estacionado perto da loja de roupa, aí fui lá, pá, troquei a roupa. Quando eu voltei, cadê? Cadê meu carro? Agora é o seguinte, eu sei que a parada é por aqui, o desmanche, não é por aqui? Tá uma parada de peixe, aqui, 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 ó. Eu lembro dessa parada aqui, velho, calma, calma. Agora pra onde? Eu acho que é lá no fundo, lá no fundo, ó. Vamos verificar se o cara tá desmanchando meu carro aqui. Se tiver desmanchando meu carro, eu vou ficar doido, tio. Vamos ver, vamos ver, bora, bora, bora. Tranquilinho. Ó, meu carro não chegou aqui ainda, hein. Ó, não chegou aqui ainda. Pô, será que as paradas já tá aqui em cima já, velho? Deixa eu ver ali a casa do gado ali rapidão. Ó, ele dá pra desmanchar, meu Deus do céu, mano. Não, não vou ver agora não, calma, depois eu vejo, mano. Vou ter que ir atrás do meu carro, calma aí, velho. Vamos nas favelas, nas favelas. Nas favelas, o pessoal leva as paradas na favela, velho. Tem uma favela aqui na esquerdinha, aqui, já vou checar logo, calma aí. Já deixa o like aí, mano. Tá chegando agora. Tem essa feira começando aí. Chegou um cara aqui, ó. Chegou uns caras aqui, pá. Deixa eu ver aqui. Pô, cadê os caras, mano? Nesse lugar não tem ninguém aqui, velho. Você tem cara de ser civil pra caralho, mano. Olha isso, velho. Fala, irmão. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, tá por aí, não? Não, mano. Tá aqui, não, pai. Eu sou o dono do restaurante lá e tô precisando fazer um corre com eles aí. Já liguei já. Os caras não tão atendendo, não, pô. Pô, pode ir. Cadê o cara de capacete, não é, não? Sei não, deixa eu ver. Pai, se não morre aí, pai. Quieto. Eu sou o do restaurante lá. A cara de policial, irmão, esse cara aí, mas tá de boa, velho. Não sei não, mas você tá no maior picadilha de ganso de Zé Porquinho do Inferno, viu? Caraz, tu tem uma cara de polícia, irmão. Tá, mano. Tá, mano. Não sei não, mas... Pera aí que eu vou mandar... Você é do restaurante lá? Você é do restaurante? Aham. Tô precisando. Esse cara é policial, mano. Tenho certeza. Ô, polícia. Ô, polícia. Entendeu? Roubaram o meu carro agora, irmão. Você não consegue saber onde que tá, não, velho? Dá pra você te colar, não? Vai lá na DB e pergunta pros caras lá. Ah, mas onde que é? Tu sabe onde que é mesmo, que eu tô ligado que você é polícia? Ô, e tu tá com ele? Tá metendo o louco aí, porra. Você é gerente lá? Gerente é o caráter. Então, ele não tá aí, não, filho. Porra. Os caras não vão lá que tá aqui, velho. Policial ali, meteu o louco. Rolar na outra favela, velho. Rolar na outra favela. Vamos na outra favelinha ali. Que aqui não vai tá, cara. Vou lhe taxar por aqui pela rua também, né? Vai na bunda e burro, tá ligado? Ele tem que desmanchar, irmão. Tem que desmanchar. Deixa eu ver outra favela lá, velho. Tem uma favela lá em cima também. Deixa eu ver aqueles malacabados ali. Nossa, aqui eu não posso estacionar, cara. Não tem nenhuma vaguinha ali pra mim. Que isso, cara? Oxi! Que cara doido, mano. Que porra foi essa, velho? Cara doido, velho. Jogou a porra do carro ali, tiozão. Deixa eu estacionar lá atrás ali, mano. Vou estacionar bem ali, ó. Ai, ai, ai. Que que é isso? Eu nem tô encostando nisso, mano. Aqui tem estacionamento aqui, ó. Deixa eu deixar aqui, calma. Ah, eu vou naquele cara ali, tio. Tá louco? O meu sonho é um dia ter uma nave dessa, velho. Ah, você tem que trabalhar muito. Tem que, tá legal? Roubar pra caralho. Ô, irmão. Você viu que cara bateu no meu carro ali, não? Eu vi, pô. Você não foi atrás dele, não? Não vou lá agora. Cadê ele? Ele tá lá ainda? Pô, deixa eu perguntar pra vocês aí. Vocês viram um polo branco por aí? Com vidro preto? Polo branco com vidro preto. Roubaram meu carro, velho. Pô, aí é foda. Nós não viu, não. Porra, mano. Eu vou pegar o vagabundo e tirar as três pernas dele, que ele vai ver, velho. Pode deixar passar, não, né, pô. Deixa eu ver o palhaço ali, que bateu na minha parada ali, irmão. E aí, irmão. Tranquilo? Opa, mano. Tá gravando isso aí que tá na sua cabeça? Não, tá desligado, né? Tá desligado, né? Com a merda que tu fez ali, né? O quê? Bateu no meu carro. Ué, bateu não? Não, imagina. Pessoal, eu não vi, não, né? Pô, pra mim não bateu, não, mano. Desculpa aí. Pode ir crer, pode ir crer, irmão. Você tá andando de moto e você não viu um polo branco, não? Com vidro preto? Não, mano. Pô, eu capitei. Ó, parceiro. Vocês não viram um polo branco, com vidro preto, por aí, não? Passando aí? Não, não, hein, rapaz. Alguém me roubou, mano. Porra. Eita, porra. Aí que, bora comprar uma comida aqui, pô. Tá querendo uma comida aí? Ah, sai fora, porra. Metendo louco. Caralho. Comida é o caralho, tio, zão. Mano, eu vou pegar o vagabundo que pegou meu carro, tio. Vamos na outra favela lá agora, velho. Ô, senhor. Oi. Ô, senhor, é o seguinte, roubaram um carro polo branco meu, com vidro preto. Se o senhor vier por aí, por favor, é meu. Ó, é o seguinte. Hã? Vai lá na... Vai lá na DP, abre o BO pra casa de alguém. Lá na Civil? É, lá na Civil. Tá bom, tem gente lá? Tem gente lá, lá. Tá bom, valeu. Tá bom. Deixa eu abrir aqui que eu vou. Qual foi aí, gente? Eu vou guardar teu carro. Oi? Qual foi a região que roubaram teu carro? Então, eu tava lá em cima trocando de roupa. Lá na... Perto do salão ali, tem um salão, tem um negócio de roupa ali em cima ali. Mas perto de onde? Ponto Central? Isso, ponto na rua de baixo, na rua de baixo. Beleza. Aquela região. Puta que pariu, velho. Pedir ajuda pra Civil é osso, hein, mano? Vamos lá fazer o boletim. Vamos lá fazer o boletim rapidão, mano. Tem que fazer, mano. Se não, vagabundo eu tenho que pagar uma grana do caralho, velho. Se o cara pegar aquilo ali pra fazer roubo, é pior ainda pra mim, mano. Vai começar a abrir investigação, falar que o carro é meu, tá ligado? A gente sabe como é que é, mano. Qualquer coisinha, eles vão querer vir pra cima, velho. Deixa eu ir lá fazer a denúncia lá, tio. Tá bom? Eu não tava gravando, eu tava trocando a roupa pra começar a gravar, tá ligado? A chance de eu ser preso agora é muito grande. Opa, senhor. Uma boa tarde. Boa tarde. É, era o meu tonhão. Então, senhor, é o seguinte. Eu tava trocando de roupa ali, em cima, perto do Central ali, tem uma hora de roupa. E eu deixei meu carro estacionado ali. Certo. E aí, quando eu saí, o cidadão levou meu carro. Qual carro que era? Era um polo branco com vidro todo preto. Tá, senhor. Vamos ali que eu vou pegar a prancheta pra notar. Vamos ali. Aqui, acompanha aqui. Bora, bora. Cara, direto eu ouço o meu carro, parece que tá abrindo o porta-mala, mano. Parece que alguém tá querendo fazer alguma merda comigo, velho. Vambora. Caralho, velho. Tem que ter que falar com o civil, cara. Você roubou o carro ou não? É o quê, senhor? Você tem características aí da pessoa que não faltou? Não, senhor. Na hora que eu saí da lojinha, eu vi, ó, sarpando com o meu carro. Na hora. Ah, é um polo, né? É um polo. Polo branco com vidro todo preto. Ai, ai, senhor civil do caralho. Se você não me prender agora, é porque você não tem nada contra mim. Ó, o que é isso? Tá, 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 tá. Tá, tá, ri, tá, tá. Vai dar merda aqui. É muito grande. Aqueles caras são policiais lá da favela agora. Meu Deus, senhor. Só um minuto aqui. Você, senhor. Tem que ser trouxa pra ser policial civil ou policial? Já pensou se eu pergunto isso? Vocês acharam que é que eu ia perguntar? Vocês são doidos, porra. Só falei por falar, tio. E aí, mano, você vai perguntar? Vai ficar olhando pra essa pranchete de idiota? Qual que é o nome do senhor pra eu anotar aqui? Tonho da Silva. Você pode me falar seu RG, seu Tonho? Posso, sim, senhor. 749. Certo. Tem um telefone pra contato? Tenho, sim, senhor. Você deve tá falando. O cara que tá passando o info pra civil. Você pode me falar o que aconteceu, que eu vou anotar aqui no boleto de ocorrência? Certo. É um polo branco com vidro lacrado, né? Certo. É, isso. Porra, nessa demora aí, meu carro já se foi, tá ligado, velho? Tá certo. Eu vou passar no copom aqui, que se alguém achar esse veículo aí, a gente já liga pro senhor e o senhor vem retirar aqui, tá certo? Tá certo, senhor. Muito obrigado, hein? Característica do meliante, o senhor não conseguiu pegar, né? Não consegui, não, senhor. Não, então tá certo. Só isso aí mesmo, viu, seu Tonho? Muito obrigado, senhor. Disponha da Polícia Civil. Eu te agradeço. Porra, parece um palhaço, cara. Demora do caralho. Agora até eles pegarem, mano. Vou meter o pé, mano. Agora, eu já falei pras favelas, tá ligado? Se chegar meu carro lá é pra pegar o cara. Ah, mano. Meu Deus, velho. Meu polozinho. Vou ter que pagar uma nota, cara. Desgrama. Agora o que eu podia fazer, eu fiz, mano. Tive que vir aqui porque se o cara rouba com o meu carro, já era eu que me ferro. Então pronto, já foi feito o boletim. Vambora. Ah, meu Deus do céu. Eu fui fazer a curva aqui. O cara invadiu a pista e bateu no meu carro, mano. As ideias? Ah, pelo menos uns 40 mil pra consertar esse carro aqui. Vocês estão ligados, né, tio? Vamos ver como é que vai ser a situação aqui pra conversar com o cara, mano. Opa. Opa. E aí, como é que a gente vai fazer isso aí? Ah, rapaz. Você que sabe. Você já é um mecânico ou você estipula o valor e aí é isso mesmo. Deixa eu ver aqui qual foi o dano. Teve arranhão aqui, tá vendo? Arranhão na lateria. Eu bati na frente aqui, né? Sim, mas veio arrastando. Tá vendo aqui também? Bateu aqui também. Deu uma amassada aqui na frente aqui, ó. Ah. Ah, qualquer 15 mil conserto isso aí. Desgraçou? Você tá doido? Ué, 15 mil, pô. Você sabe qual que é a lanternais desse carro, não? Esse carro aqui é caro, pá. Aí, me faliu. Que isso, cara? Você tá doido. Quanto que você acha que vale isso aí? Ai, rapaz. Aí, você meia que eu não tenho cacifo pra comprar um carro desse, né, cara? Então, por isso que eu tô te falando, pô. Mas quanto que acha que você acha que isso aí, a lanternais desse carro aí? Só pra desamassar, pintar. Rapaz, essa é barata não, viu? Isso que eu tô te falando, pô. Vai ficar bom pra mim e bom pra você. 5 mil. É o que eu tenho, cara. Quanto? É o 5 mil. É o que eu tenho, cara. 5 mil, irmão. É o que eu tenho, cara. Vamos lá então, pô. 5 mil mesmo. Fechou pra falar. Dá o meu coisa aqui, dá o meu pulo. Deixa eu passar aqui. É pix? Não, é bom conta. Pra mim é bom conta. Eu não gosto de trabalhar com pix, não. É. Vamos aí que eu vou te passar. Então, tem uma conta do meu tio, que é parente do meu primo, que é irmão do meu pai. É dois. Vamos passar aí, pra conta dois aí. Dá teu pulo aí. Vai, roubado. Ah, mas, cara, tadinho. Só tem 5 mil. Tem 5 mil, mas você vai ver. Tem 40 milhões na conta. Ah, aí chegou aqui. Apitou aqui que chegou. É isso. Valeu, irmão. É que é osso, mas você invadiu a pista, tinha que fazer ali, né? É, como é que se diz? Eu tô na correria meio louca aí. Entendi, entendi. Não é bom chamar a polícia, não. É, exato. É, ninguém quer isso, né, mano? Tá de boa. Não, ninguém quer não. Tá tranquilo. Valeu, cara. Tá tranquilo. Ah, teu arrombado. Tá batendo um carro de outro, caralho. Metendo louco aí. Agora eu tenho que ir lá em cima, que eu queria ver lá na outra favela, se meu carro tá lá, velho. Tenho certeza que ele veio de lá, tá ligado? Dessa favela aqui, ó. Só quero ver se meu carro tá aqui dentro, tá ligado? Eu vou entrar lá. Cara, eu nem saber. Ah, mano. Pô, tinha um negócio pra fazer hoje, agora quebrou, mano. Ninguém pra roubar meu carro, não, tio. Sai louco. Vai ficar assim. Quem rouba meu carro tem que tomar, tá ligado? Tem que tomar. Deixa eu entrar aqui de boa. Só buzenando, né, pra falar que eu tô aqui. Não tem ninguém. Vai tá metendo louco. Não tem ninguém aqui, cara. Meu polo. Meu polo. Nem ferrando, que ele é meu polo, é um golf. Vou checar, vou checar. Deixa eu ver se é meu polo branco aquele ali, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Calma, calma. Ah, Gabon, não vou pegar meu carro, não. 46. Não, meu não. Não, aquele ali é um Volkswagen, né, velho? Mas Volkswagen também. 46.0e. O meu é 44. Não é o meu, não, aquele ali. A placa tá vermelha. O meu é 44ACS. Carai. Não é meu carro aquele ali, não, velho. Mas é parecido, velho. O vagabundo quase pega meu carro, gente. Vamos descendo aqui. Vamos indo, vamos indo. Vamos dar um corte aqui e já volto com você com outra coisa, velho. A gente não vai achar esse carro, não. Talvez a polícia ou os caras aí, tá ligado? Caralho. Esse mullet aí, velho. Aí sim, esse mullet aí, hein. Tá, porra. Que bicho feio da porra, moleque. Tá ligando meu nariz aí, entendeu? Senão o vagabundo ia ficar louco. Não, não. Que isso, pô. Tá bonito esse nariz aí, velho. Meu nariz é de verdade, entendeu? Rapaz. Onde que você foi, mano? Salão de beleza? Oi? Qual foi o salão de beleza que fez esse mulletizinho aí? O seu Claudinho Careca. Claudinho Careca? Isso. Caramba, vai falar. Você fez umas plásticas no rosto, não fez? Não, nasci assim mesmo. Nasceu assim? Eu fui sair da minha mãe. Ah, então você teve sorte, cara. Que isso. Nasceu bonito assim, velho. Porra, elegança. Aí sim, hein. O seu cabelo, sabe? Mas do resto, é. Ah, pode crer, pô. Você é feio, irmão. Porra. Bonito carro, hein. Se eu passar um pretinho ali, eu ganho quanto? Vai ganhar um obrigado, velho. Apenas isso. Esperando aí que eu tenho que ver os negócios aí. Você é daqui? Você é do morro aqui? É, não. Ué. É, não. Tá tranquilo. Vamos esperar. Tomara que não seja a polícia. Sou um morador só. Pode crer, pode crer. Eu vou rir aí, mano. Esse cara vai ficar olhando pra mim com cara de idiota. Como é que vai ser, velho? Hum? É morador esse cara aí? Hum, não tá ligado não. Pera aí. Ele falou que é morador aí. O que a bala tá comendo, irmão? É, por isso que eu falei. Oxi. Eu creio, creio eu. Hã? Creio eu que tô tentando pegar umas pombas aí. Ué? É, aqui nós temos um dia de caça-pombas, sabe? Rapaz, a bala tá comendo aí, irmão. É, tomar cuidado aí. Cuidado, velho. Caralho, eu quero ver esses tiros, tio. Calma aí. Eu conheço um por aqui, mais ou menos, velho. Vou me esconder aqui pra cima aqui, mano. Ai. Não quero tomar tiro, não. Eu acho que o chefe chegou aí dos caras, hein, mano. Tá louco, tiozão? A bala com o meu já me escondi ali, mano. Ai, ai. Deixa eu ver isso. Eita, porra, tá machucado, mano. Nossa, tá machucado, tio. Meu amigo, o cara tá mancando ali, velho. Nossa, aí vai mandar voltar depois, velho. Ah, porra. Hum, já tem que ir pro hospital, ó. Nossa, então foi ele que trocou tiro. Porra, agora quebrou, velho. Eu tenho que ver as máquinas, tá ligado? Testar elas. Tô até com umas fichas aqui, ó. Pra testar as máquinas. Nossa. Certeza que esse cara era civil, mano. E aí, chefe? Se for a XJ, corta, mano. É, o cara tá com a cabeça do Flamengo, mano. Ih, caralho, deu merda, hein? Dá pra esperar um minutinho aí? Dá, dá, pô. Mas tá dando merda aí? Não, deu merda na pista aí, tá ligado? Aqueles caras lá que estavam aqui. Tô ligado. Eu tava aqui na hora que você chegou, que tu falou que era civil e pá. Ah, parecia pra caralho, mano. Então, aqueles caras eram de outra favela, mano. E tava metendo um louco aqui dentro, tá ligado? Entendi, entendi. Só que é o seguinte, o malandro deu mole, entendeu? Ah. Por quê, mano? Eu fui meter o louco ali na Jojo, né, mano? Pá, tava passando lá, tinha uns minérios que tava dentro de um carro ali. Eu falei, ah, vou vender. Pode crer. Os caras estavam lá metendo o louco lá, tá ligado? Aí me abordaram, mas só que o trouxa tava sem máscara. Pode crer. E a tatuagem não anda no peito, assim, no pescoço. Aí eu fitei, ganhei a fita já, a pomba. E ele veio aqui. Aí eu já vi a tatuagem também. Depois ele voltou de novo pra pegar o carro, tá ligado? Pode crer. Só que nós trombamos você aqui, mano. Aham. Aí nós fomos atrás. A chama ele dentro da favela dos caras lá. E os caras desceram e quis trocar com nós. Aí a bala cantou. Tá, porra. Aí o arrego foi bala, mano. Aí o chefe bateu o carro e se machucou. Mas o chefe não tomou tiro, não. Aí os caras estão ao vivo? Aí saiu uma frota aqui dentro da favela, né? Nós só tava em dois, né? Pode crer. Trocar um tiro na rua com eles de novo aí. Meu Deus. Olha a merda que eu fiz, cara. Não aguardo nada, pô. Meu Deus. Pode crer, pode crer. Qual a favela, irmão? Só pra ficar sabendo. É a favela que tem, mano. E vai da ponte? É, mano. Que vai sentir o hospital ali naquela favela. Pode crer, pode crer. Então, tem que checar aí, mano. Por isso que às vezes eu vou chegar aí pra testar agora, entendeu? É, tinha uma rapaziadinha jogando, mano. Vai dar merda isso, cara. Eu tenho que ir lá na favela dos caras resolver isso logo, velho. É, tem duas assim logo de frente. Meu Deus. Os caras me viram aqui. Aí no canto direito assim tem mais duas, tá ligado? Aí é do canto esquerdo que não tá funcionando. Eu vou checar essa parada. Tem, 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 mano. Eita, porra. E a mesinha aqui? É, é só na pista pra nós pegar. Esse 21 tá funcionando não, hein? E esse 21 aqui tá? Não tá não, né? Então, eu não sei, mano. Acho que tem que contratar um aí. Não, tem que contratar a moça ainda. Eu tenho que ver essa parada aí. A rapaziada queria jogar ontem aí, mas não deu. Entendi. É o que tem que contratar a moça aí, tá ligado? Pra trabalhar. É isso. Eu falei pra ele, a mesa já tá aqui, tá ligado? Já trouxe pra cá. É, ficou tudo. Mas vou ter que resolver isso depois. Deixa eu ver aqui. Qual que é a máquina que não tá funcionando? Aqui, ó. Essa daqui, ó. Depois eu vou testar. Calma, vou testar um por uma. Deixa eu ver por que ela ainda tá funcionando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Entendeu essa daqui, ó. Pode crer, pode crer. Ela realmente tá dando... Às vezes há uns probleminhas em alguns locais aí. Eu vou... Tentar fazer o recal dela aí, tá ligado? Pegar ela e trocar de novo. Vou tentar trocar o chip dela aí, mas tá de boa. Deixa eu testar aqui. Testar essa daqui um por um pra ver se tá funcionando. É, os caras jogaram em todas aí, tá? Vamos lá. Pode crer. Vou dar a câmera. Vambora. Lógico, se você tá vendo isso aí, nunca joga isso na vida real, tá ligado? Isso aqui é só um jogo de azar. Então, meu Deus, eu vou ter sorte? Meu Deus, gatinha das fichas, cara. Cara, é um jogo de azar que eu tive sorte, tá ligado? Mas nunca faça isso, porque você sempre vai ter azar, tá ligado, velho? Nossa, caiu um pouquinho de FPS ali, mas isso aí vai ser resolvido já, tá ligado? Vamos testar essa aqui, que é de 10 fichas aqui agora, ó. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar. Mano, tem polícia em volta aí, tá ligado? Eu tô ouvindo a sirene, mano. Vai dar merda pra mim isso ainda, tá ligado? Certo. Ó. Isso aí é polícia, irmão? Tá, mas... Os caras falam que é. Mas tá tudo armado. Puta que pariu. A polícia vai querer entrar aqui, velho. E eu aqui com um monte de ficha que eu ganhei, velho. Eu vou jogar nas máquinas de 100 pra me perder, velho. Eu não posso sair daqui com ficha, não, doido. Essas máquinas são tudo minhas, pô. Você acha que eu vou ficar ganhando dinheiro meu? Vamos ver aqui. Pá, 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 pá. Meu Deus, eu ganhei 100 fichas, cara. Nossa Senhora. Realmente tá funcionando, hein, irmão? Não, né? Tá? Não, essa aqui tá. Aquela ali, não. Aquela ali é boa coisa. É só aquela ali mesmo. Pode crer. Pô, acabei de ganhar ficha pra caralho agora. É o que eu não queria ganhar, velho. Ah, você tá metendo um louco. Pô, só o que eu não queria ganhar. Não, não, não. Agora você meteu o louco. O cara botou mais de 100 ali e não arrumou nada. Que isso, mano? Ganhei aqui quase mil aqui, senhor, nessa máquina. Não, aí você tá metendo o louco, mano. Tô falando, mano. Não. Caralho. Então vai, quero ver. Vamos ver aqui, então. Pô, sabe o que deu pro cara ali, mano? Deu puta de um salamão grandão, mano. Aí a banana pra tu aí, ó. É, então. Aí, ó. Entrou na banana. Às vezes não veio nada, eu acabei de ganhar de novo, tá vendo? É, eu vi aí. Mas veio banana uma hora, hein? Que barra ruim, tá ligado? Não, eu saio desse lugar aqui, tio. Um monte de ficha aqui. Eu vou dar ficha pra esses caras aqui, velho. Vou falar que é presente. Deixa eu ver aqui. 540 ficha, mano. Cheguei com 200, tá ligado? Meu pai do céu. Vou vender. Vou vender essas fichas, tá ligado? Vou fazer a promoção aqui pro ceitão, irmão. Então 500 fichas aqui. Certo. 500 fichas? Ia dar 5 mil, correto? Certo. O que eu faço por 4? 4, então manda. Então vai. Não vou ser preso com isso aqui, não. Só mandar aí pra chuchu chachá aí. Chuchu chachá. Nem fudendo. Olha o meu carro aqui. Olha o meu carro do lado. Eu achei meu carro, velho. Olha. Oi, irmão. Oi, irmão. Deixa eu te dar um papo aqui, irmão. Fala aí. Vocês roubaram algum carro recentemente? É, depende. Que tipo de carro? É que aquele carro que tá ali é meu na esquerda ali, tá ligado? Pera aí. Vamos ver agora. Pera aí que nós já vai desligar isso aí. Pode ver a mensagem no grupo aí. Quem tem o grupo? Não, eu não tô. Ninguém tem o grupo? Então esse carro aqui é o meu, mano. Eu tô pra lá e pra cá, atrás do meu carro, tio. Eu tava trocando de roupa lá. Alguém pegou meu carro, irmão. O carro branco aqui? É, pode ver a placa. Confere a minha placa com o outro carro lá. Vai lá. Vê aí se chegou um aí. Chegou, chegou. Nossa, do nada eu achei meu carro, cara. Que isso, mano. Olha que mentira, véi. Nada aí. Onde é o meu carro? Chegou, chegou, irmão. Caralho, doidão. Vocês vão pegar meu carro. É isso aí, mano. Ah, mano, deixa eu te explicar. Fala aí. O que aconteceu? É o seguinte, esse carro aí. Teve um... Oh, se liga só. Tem um trouxa aqui. Calma aí. Entendi. Vê um trouxa aqui e pediu um trampa. O que que aconteceu, mano? O cara foi roubar e roubou o carro de um cara da favela. Putz, aí vai e roubou o meu. Aí ele chegou aqui, tá ligado? Foi pro desenrolo, o cara queria matar. Eu falei, mano, não mata não pro cara não saber o carro era seu, mano. Dá uma oportunidade pro cara, entendeu? Nossa, véi. Não, beleza. Então é isso. Vocês acharam que era doideira minha, né? Aí, ó. O cara foi, mano. E meteu o louco nesse carro aí e falou que pegou lá na vida do Chaves. Olha que bicho mentiroso, irmão. Ele falou que pegou esse carro lá, mas só que ele trouxe o carro aqui. E quem é o cara, tio? Então, era um moreninho. Ele tá aqui, tá aqui. Porra, tem que ver esse cara aí, irmão. O cara não pode ser assim não. Pegar o carro dos outros assim, tá ligado? Tava caixado na ignição. Então, tava trancado, irmão, esse carro, tio. Tava trancado lá da roda de roupa, irmão. Tava na roda de roupa. Ele falou que tava aberto esse carro, mano. Tava aberto. Eu tranco meus carros toda hora que eu saio. Pode tentar entrar no meu carro. Tá trancado lá, fio. Então, meu bom. Aí eu vou chegar na parte que tu mais quer ouvir. Ele veio aqui com o carro. Aí o menor falou assim pra ele. Deixa a porra do carro e mete o pé, tá ligado? Não quer mais porra nenhuma. Rala. O que o cara fez? Entrou dentro do carro e meteu o pé, mano. O menor foi atrás e pegou, tá ligado? Pode crer. Aí trocou soco com ele e arrebentou ele no soco porque ele ficou largado lá, tá ligado? Pode crer. Vai embaixo lá. Então, você já sabe que esse daí já foi. Foi de ralo? Ah, tá ligado. Foi tarde ainda que era pra ir aqui. Pode crer. Eu mesmo atingi no soco. E eu fui pra todas as favelas, vim aqui. Você até naquela hora que eu cheguei aqui? Quem que tava aqui? Foi você, né? Que tava aqui? Foi eu. Eu te falei, pô. Roubaram o meu carro, pá. O carro polo com vidro preto. Então, mas só que na hora que você falou, não foi na hora que aquele cara tava ali que você falou. É civil do caralho, pá. É, então foi, tá ligado? Por isso que eu até vazei mais rápido. É, então. Aí caso eu não, causou um transtorno aí, mas seu carro tá aí, ó. Se quiser, não é uma de entrega lá, mas. Você precisar de um dinheiro aí pelo transtorno mental ainda. Tá ligado? Não, não, transtorno nenhum não, tá ligado? Mas é... Mas vê se o carro tá inteiro aí. Eu tenho que fazer o seguinte, irmão. O que eu vou fazer? Ah, dá o papo. Pode falar. Eu vou... Tá, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou levar esse carro, por quê? Porque eu já falei até pra polícia, velho. Você achou meu carro. Então eu tenho que ser esse carro daqui logo, tá ligado? É, se eu levar, então vai dar ruim. É, então. Deixa eu tirar. Não, mas eu vou voltar de táxi aqui, ou pego uma carona e pego meu carro aqui. Não, beleza, então. Tá de boa? É isso. Demorou. Demorou. Olha só, cara. Achar meu carro. Mano, foi muito sem querer, cara. Eu olhei pro lado. Meu moço, olha meu carro ali, velho. Nossa, isso tá... Ainda bem que tá gravado, cara. Ainda bem que tá gravado. Não tem como isso, cara. Isso é... Porra, o que que é isso, cara? Vambora. Show lá. Tem alguma polícia que fala que eu achei meu carro, tá ligado? Fala que eu achei na rua. Pra não prejudicar os caras, velho. Meu amigo. Tá tranquilo aí, irmão? Oi, irmão. Opa. Tá tranquilo aí? Opa. Vem, irmão. Oi. O cara não acorda aqui, tio. Rapaz. Só 99, vim buscar um tal de tonhão. Ah, bora, bora, bora lá. De S1000? É, filho. Aí sim. Mas aí, tem capacete aí? É, pega o cap, hein. Vai dar merda, hein. Não, não tem. Esquece, irmão. Não tem, não. Tem que ser carro, tio. Você tem aí? Vem cá. Cadê? Vai caber na minha cabeça, irmão? Acho que dá não, velho. É, não. E calma, hein. Vamos lá. Eu vou ali pegar o carro. É melhor, é melhor. É melhor, né? Porra, tá metendo no louco, tio. Mano, esse cara tá todo machucado. E bate muito com o que o cara falou, tá ligado? Olha aqui. Ele tá todo machucado de porrada, mano. Eu tô achando que foi esse cara que pegou meu carro. Olha aqui as costas dele, ó. Nossa, eu lembro que chegou um cara desse jeito perto de mim, cara. Olha, é ele. Certeza que é esse cara, mano. Fala aí. Fala aí. Calma aí, tá abrindo aqui. Vem cá, vem cá. Tem um capacete aqui, ó. Calma aí. Oi, irmão. Você tá aí, irmão? Vou dar uma bicuda na cabeça dele pra ele acordar, velho. Roubou meu carro, tio. E aí, ó. Passou a cabeça. Ficou meio estranho, irmão. Vamos lá, velho. Caralho. Parece um monte de alga saindo. Parece alga, caralho. Vambora, vamos lá. Tá bom, tá bom. Ih, a polícia ali. Tá de boa. Putz, passa ele. Pera aí, para aí, mano. Pera aí, pera aí. Pera aí. Deixa ele ir rapidão. Não, não, não. Faz... Não, relaxa, pô. Relaxa. Ô, senhor. É... Eu tinha feito um boletinho de um polo branco com vidro preto. Eu já achei ele, tá? Tranquilo, pô. Ah, tá. É só pra deixar informado. Tá tranquilo. Tá, certo? Você tem que falar na delegacia de polícia e dar baixa na ocorrência. Ah, sim. Eu vou lá, então. Depois lá. Valeu. Valeu. Vai pra onde? Vamos. Eu tenho que pegar meu carro. Tinha que pegar o meu. Não, não, não. Vai pra lá atrás. Vai pra lá atrás. Vai pra trás. Vamos ali. Deixa perto da comunidade. Lá atrás. Volta lá. Volta lá. Volta lá. Qual, qual, qual. Da VK lá? É, é. Deixa lá perto. Vambora. Vambora, tio. Ô, irmão. Você trabalha muito tempo com isso aqui? Não, não. Faz só uma semana aí. Que isso? Tirou um S1000? Fazendo um 99? Bateu e vê. Caraca. Vou fazer um 99 também, mano. Tá difícil, bolada. Tá difícil aqui. Tito. Todo dia pegar mais uma aí comigo, tá ligado? Todo dia pegar uma viagem comigo aí. Eu compro mais uma dessas. E quanto que é trazer até aqui? Ah, baratinho pra tu aí, cara. Só 5 mil. Você vai ficar por aqui. 1.500, vai. Que 1.500, cara? Tá louco? Ei, eu cobro um... Mete o louco não, irmão. Você me trouxe ali da praça aqui. Vai, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, então. Vai. Que 1.000, cara? Ô, irmão. Você vai pagar... Ele vai pagar 200 pra você e ponto final, mano. E ainda vai me dar o meu capacete ainda. Isso. Vou ter que te dar o seu capacete. É. E tu ainda vai ficar no lucro ainda, entendeu? É isso. Tá metendo no louco do meu lado aqui. Vou ter que dar dinheiro pro cara, mano. E é só... Só abraçar o papo pro papo não te abraçar, hein? Putz, deixa eu te passar aqui, cheguei. Isso aí foi... Opa, caralho, mas valeu. Rapaz, da próxima vez eu arranjo o capacete. De boa. Pra tacar do caralho. Porra, mano. Porra. Eu tava vindo testar ali a parada ali. Só tem uma máquina que tá funcionando, né? É. Pode crer. E a mesa lá, a funcionária lá, como vai ser? Então, eu vou ver se eu consigo contratar uma, entendeu? Pode crer. Porque pra ficar aqui, tá ligado? Sim, sim. Eu vou ter que dar um jeito. Eu vou ter que pagar muito o carro pra ela ficar aí, mano. Aí, voltei. Então, eu vou dar o meu pulo ali. De boa. Eles falaram aí que eu achei que meu carro tava aqui? Sim, sim. Tá de boa já. Vou ter que ir lá na civil. Eu vou ter que falar que já achei meu carro. É, uma boa. Senão, eles vão ficar rodeando aí. E o que falar? Ah, fala aí. Qual é a parada, mano? Você tem contato com o restaurante? Cara, eu ia lá, tá ligado? Eu ia lá. Pra poder botar também, tá ligado? Naquele restaurante. Por quê? É, o cara não falou aí do negócio, né? Entendi, entendi. Eu vou ter que ir lá resolver também, porque... O que é que é agora? Ah. Ué, trouxeram o carro. Na cara de pau. Pedindo pra desmanchar e tudo. Entendi. Aí, viram que não conseguiam as informações que queria. Tá ligado? Porque a gente mandou eles pra lá. Os caras aqui nem pegam a placa, nem porra nenhuma de carro nenhum aqui. Ah, mano. Eu quero saber da tua favela aí, não, mano. Tá ligado, tio? Quero é dinheiro. Então, ué. Colômbia, tio. O que é que eu vou fazer o caralho, mano? Eu quero saber, eu quero saber. E aí? E eu com isso? E eu com isso? Banheira, bolsa, 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 tá ligado? Lugar, filho. Eu quero é dinheiro, irmão. Compra ficha minha, caralho. E aí, os bichos aparecem lá na favela. Eu vi ele saindo. Os caras vêm e querem começar a tocar tiro com a gente, mano. Aí é, moço. O que é? O que é? Deu pra entender quase tudo, chefe. Calma, mano. Você não está... Não, não, eu ouvi, pô. Eu entendi, pô. Morra. O que é isso? O que é isso, porra? Estou dando tiro. O que é isso? O que é esse tiro, tio? Da porra, mano. Estou rajando aqui, irmão. Oxê. Está loucão, filho da mãe. Meu Deus do céu, mano. O que eu vou ter que fazer com essas fichas, cara? Eu estou com 40 fichas. Caralho, que merda é essa, tio? Estou aqui, tio. Filha da puta, viu? Vem pra cá, vem, pra cá, vem, pra cá. Ei, ei, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Toma isso aqui, toma isso aqui. Calma, 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 calma. Caralho, viado. Que porra foi essa, tio? Que porra é essa? Não vai morrer, viado. Morreu o caralho. Calma, calma, calma que eu vou conseguir fazer um jeito. Calma. Pô, vai que eu estou sem arma, viado. Fica aí. Faz o seguinte. É... Porra, você vai ter que fazer o seguinte, irmão. Calma, fica aqui, vem cá. Ai, meu Deus, corre. Vai não, vai morrer. Você se esconde, moço. Você está mascarado. Ah, eu tiro. Meu amigo, os caras passaram de hélio fuzilando aqui, tio. Mano, eu vou puxar, calma, calma. Vou puxar essa aqui, sai daqui, tio. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Ô, porra, tá bem. Tá entendendo o rolê? É, entendi, entendi, entendi. Eu entendi isso aí. Tá? Isso aí é os caras lá da outra favela, tá ligado, tio? Vou meter a cala aqui, mano, que quase me matou, tá ligado? Nossa senhora, os caras quase me matam, tio. Você é louco, irmão. Que tanto de tiro, irmão. Os caras passaram de helicóptero. Oi? Encosta aqui, acima, vem cá. Meu Deus, que merda que deu, caralho. Tem que só falar aqui, velho. Fala. Tá ligando aquele cara da moto lá? Hã? Ele tá aguentando o teu carro, entendeu? Meu carro? Qual carro? O preto? Ah, SW4. Ele falou que você passou na favela atirando, entendeu? Eu? É. Boa, 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 boa. Aquele cara da moto, né? É, já tirei foto dele, entendeu? Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, velho. Vamos lá, vamos lá. Eu passei atirando, né? Tá de boa. Já te pego já, Rú. Eu jogo lá no bate-papo, tá? Ó, pro senhor. Boa tarde. É, eu vim mais cedo aqui denunciar que tinha roubado o meu carro. Acabei achando ele, tá? Ah, ótimo. Tava lá perto do banco central. Tô indo a silva. Tá. Posso dar uma olhada lá? Pode ir lá. Foi roubado alguma coisa? Foi apreciado alguma parte do carro? Não tinha nada. Tava dando o carro, né? Quando foi roubado. Nem chequei se tinha alguma coisa. O cara caguetou meu carro falando que eu saí atirando. Demorou então, irmão. É isso, né? Eu vou te pegar e vou te passar. Já, já. Deixa eu só resolver isso aqui. Se a polícia checar aí pra parar de ir atrás do meu carro, tá ligado? É, tá tranquilo. Vou dar uma olhada no porta-malas aqui, tá bom? Sim, senhor. Deixa ele checar tudo certinho. Aí ele vai dar baixa lá. Meu carro foi achado. Pá, acabou. Essa que é a situação. Muito bom. Agora eu vou atrás desse carro e a gente vai resolver o negócio com a favela. Quase deu tiro em mim, irmão. Vou colocar lá no sistema então com o carro que o senhor foi achado. Sim, senhor. Muito obrigado, hein? Tá, Jorio. Eu te agradeço. Ah, só uma orientação aqui. Não necessariamente uma orientação, né? Ah. Diminui um pouco esse insufirme, tá bom? Porque preguntei que a polícia te pare toda hora. Ah, sim, senhor. Sim, senhor. Tá bom, porque... É que eu deixei o da frente branco ali, normal. Não, na verdade nem tem como colocar insufirme no para-brisa. Ah, dá, dá. Mas eu tô falando tipo assim, que eu deixei pra poder ver normalmente, né? Sim, ótimo. Mas só reduz um pouquinho, beleza? Tá bom, tá bom. Só pra não ter problema. Bom dia pro senhor. Pro senhor também. Vambora, vambora, hein? Vamos resolver essa parada aí com os caras lá da favela, lá com o caguetinha lá, hein? Vamos pegar ele. E aí? Pegar o cachorro. É aquele cara que tava na outra moto ali agora? Mano, é aquele careco. Eu tirei foto do rosto dele, velho. Você tirou foto tudo dele? Tirei, tirei foto. Você viu pra onde que ele foi? Mano, eu acho que ele foi... Ele foi ali atrás, mano. Deixa eu ver, cadê? Cadê? Tá rodeando ali. É, então dá pra ela seguir carequinha. Pode crer, ali, ó. Tá vendo ali? Olha lá, tá rodeando com a moto ali do cara. Mas eu acho que ele tem cabelo. Não, não tem não. Ele não é careca lá, ó. Foi derrubado da moto lá, tá vendo lá? Não, não. Não, não. Tá tomando um socorro lá, ó. Não, não, não. É a mesma roupa aqui que tá, tá vendo? É a mesma roupa, mas ele tava de short. Pode crer, ó. Pegou a moto do cara, sabe? Ele cara tá causando também, irmão. Tá de boa. Tem que pegar ele, hein? Tem que pegar, velho. Falou da SW4 que deu o tiro. Não sei o que nem, velho. Entendi. Oi, irmão. E aí? Tá por aí? Suave, tô. Tá um negócio que a gente precisa resolver aí, mano. Precisa da sua ajuda, hein? Ah, você quer me encontrar? Como é que não vai fazer? Aliás, não é uma ajuda não. É duas, tá ligado? É duas. Eu acabei de lembrar de outra coisa aqui. Bora, dá um jeito aí. É... Você tá... Você tá lá naquele lugar lá? Dá pra gente se encontrar naquele lugar? Não, não. Não tô, não. Mas tô aqui pertinho. Dá pra ir lá? Dá, lógico. Porque eu até vejo as paradas lá que eu botei lá. Ver se tá certinho. Tá suave. Vou só resolver uma outra questão, mas é questão de um minuto aqui. Eu já tô lá. Demorou. Já chegou lá então. É nóis, é nóis. Vambora, hein? Terminando mais um vídeo com vocês. Já deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Amanhã a gente vai resolver esse negócio aí. Da outra favela que meteu bala. E também desse caguetinho aí, tá ligado? O caguetinho falou que eu que dei os tiros. Olha as ideias. Falou que a minha SW4 passou dando tiro, velho. O cara tá metendo louco, né, irmão? A gente vai atrás desse cara também. Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. Vamos encontrar o gado lá, irmão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho